bom dia galera bom dia seja bem-vindo no canal é gato para juru é conhecido com eletrônico gato santo aqui na junto aqui na assembléia de deus tempo central de para juru que eu vou uma vacinação para cães e gato hoje o gato no mundo segura o gato da urinha segura o gato é a grande vacinação de gato cachorro né galera aqui nada aqui no aqui no itapuio né o gato tá bravo né Dani o gato aí esse é esse saco aguenta mais aí mais cachorro aí a minha sobrinha com dois cachorros ali ó Lidu Lidu e mais cachorro aí galera aí ó segura da urinha segura o gato da urinha se aproximando aqui junto com a galerinha aqui e aí e aí e aí e aí aqui ó aqui ó e aí 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 e aí